Começando o nosso BPOcast, que alegria receber você por aqui. Esse que é o nosso programa que vai falar sobre o que, dona Jaqueline? Sobre casamento, finanças e BPO financeiro. E algumas coisinhas mais, assim, do dia a dia, dos bastidores, de quem está aqui do outro lado. Atuando forte na parte empresarial, fazendo na prática acontecer e a realidade dos fatos. É isso? Sim. Olha só, você que está nos acompanhando aqui, muito bem-vindo e muito bem-vinda para acompanhar. E, ó, super importante, você que está acompanhando esse nosso podcast, você que está acompanhando de uma das plataformas aí como o YouTube, não esquecer de, ó, clicar naquele botãozinho da generosidade, porque isso é muito importante para mostrar que esse conteúdo é muito relevante. Se você, de repente, está aí no Spotify, também, ó, salva esse nosso conteúdo, porque toda quinzena agora tem episódio novo, trazendo novidades para você sobre o mundo do BPO financeiro, mas também sobre o nosso dia a dia por aqui. Então, ó, acompanha a gente nessa uma horinha que a gente vai ficar junto, para a gente bater um papo bem bacana, bem legal, sobre tudo isso que a gente já trouxe aqui para você. É isso? É isso. Maravilha. Vamos lá. Bom, acho que, pelo fato de ser o primeiro, a gente tem que contextualizar, né, da onde que você veio, da onde que eu vim, e de toda a nossa parte de junção. Então, falar um pouquinho sobre mim. Eu fiz faculdade, igual todo mundo, ciências contábeis, porque abre um mar de possibilidades para você poder trabalhar e tal. Então, foi o curso que eu achei que fosse a melhor opção. Fui fazer, não tinha pretensão de abrir empresa nem nada, queria trabalhar para uma empresa só. E foi o que eu fiz. Me formei, fui trabalhar em uma única empresa. No caminho, eu me senti muito travada, porque eu sabia de um ramo de atividade. E aí fui buscar novos... Surgiram novas oportunidades, aonde eu comecei a abrir uma empresa. E aí eu abri essa empresa, que, na verdade, ela já existia. E aí surgiu a oportunidade de ser sócia. Eu entrei, a gente ficou na sociedade, durante um bom período. Alguns anos. E depois passei por um processo de fusão, que foi a minha primeira experiência com essa parte de fusão. E depois disso, já comecei a ficar naquele processo maluco, que todo mundo vive. E aí a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aos pouquinhos, passando bastante perrengue, bastante dificuldade. Foi difícil, aprendi tudo ali na lapada da vida mesmo. Teve época, logo nessa fusão, que eu achei que tinha chegado no fundo mesmo, porque eu fui para o banco, pedir financiamento para pagar o décimo terceiro. E aí eu falei, nossa, acabou a vida, eu acho. E aí foi, fomos conseguindo crescer, fomos conseguindo pagar as contas, que era o principal. E isso durou um bom período de tempo. Então eu formei lá em 2009. Aí isso tudo começou a acontecer. E foi bem difícil, né? Foi muitas noites de sono, foram muitas noites sem dormir, e aí para poder chegar até aqui. E agora a gente passou pela segunda fusão nossa, a gente já foi mais tranquila, já não teve os primeiros erros da primeira. Mas todo esse contexto, falando ele em poucos minutos, foram anos, né? E foram anos pesados, foram anos que trouxe, sim, alguns problemas de saúde, porque não é só a parte legal, a parte que deu certo é a parte bonita. Então, assim, pelo tamanho da dedicação, pelo tamanho do desempenho, então não é só, ah, eu dei certo, aí estou aqui, aí pronto, acabou. Não. Então, tipo, tem a parte, né, que todo mundo passa. Então, teve a parte do choro, teve a parte da risada, teve a parte da comemoração, e teve a parte que vai acompanhar pela vida inteira, por questões de problemas de saúde, que vai ter que ser acompanhado, porque é uma escolha, né? Então, escolhi isso, né? E a gente, quando escolhe, a gente escolhe o ônus e o bônus, né? É isso aí. Falando um pouquinho de mim, né, também isso, acho que dez anos aí se passaram em toda essa jornada, né? 2009, eu também me formei em 2009, você sabe, mas antes disso já trabalhava na parte financeira. Fui frentista de posto de gasolina, comecei ali, depois dali já fui para a parte administrativa, enfim, fui galgando o meu espaço, e aí um certo dia uma pessoa falou para mim, olha, você tem que fazer ciências contábeis, porque ciências contábeis, se você pegar lá dez escritas, que era assim que eu falava na época, você já vai conseguir sobreviver. E aí eu sempre vivi naquele universo de fazer conta. Falei, poxa, quanto vale isso? Ah, isso vale meio salário mínimo, se falava na época. Falei, pô, isso é um bom dinheiro para quem hoje é um frentista de posto de gasolina. Vou fazer uma faculdade para poder ganhar esse valor. E aí aquela história, né? À medida que você vai evoluindo, você vai buscando outras opções e vai crescendo. Chega naquele valor, chega naquele começo, como começar? Como mudar o primeiro passo? E foi aí que, na época, essa empresa que eu trabalhava, do qual eu cresci, chegou e deu uma oportunidade. Falei, olha, você pode abrir o seu escritório, que a gente vai ser o seu primeiro cliente. Eis que o primeiro cliente é um posto de combustível, né? Quer dizer, quem atua na parte contábil sabe que é um desafio grande, mas foi um desafio grande que me fez crescer, que fez buscar novas alternativas. E foi dali também pela experiência da parte financeira, ter trabalhado na parte administrativa, que começa a jornada do tal BPO financeiro. Então, o primeiro cliente foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade para gerar todo esse aprendizado. Evoluiu dali, veio, então, a Omega Price, né? Então, ali surge todo esse contexto, e aí, dentro desse contexto, a gente vem evoluindo. Segundo cliente, já era um e-commerce, quer dizer, um pouco mais desafiador ainda, mas com necessidades ali de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. E eu sempre fui trazendo, dentro desse contexto, o aspecto não só da contabilidade, porque, como eu nunca trabalhei no escritório de contabilidade antes, então, eu não sabia como era o dia a dia. Eu fui trazendo aquilo que eu entendia que era da minha realidade. A realidade do pequeno empresário é, faz tudo. Um administrativo faz tudo, né? Se tiver que limpar o banheiro, limpa. Se tiver que varrer o escritório, vai. Se tiver que fazer o financeiro, faz. E se tiver que fazer a contabilidade, também faz. E foi isso que eu fui fazendo quando a gente começou. Comecei lá fazendo a pagar, cuidando de nota fiscal, ajudando na parte de RH, e fui trazendo tudo isso, entendendo que isso era contabilidade. E aí vem o grande desafio, porque nem tudo isso é contabilidade, nem tudo isso é BPO financeiro, mas é aí que começa a jornada de entender todas essas etapas, esses processos, a metodologia, e tudo isso que a gente vai trazendo aqui ao longo dos nossos encontros, né? Sim, é bem legal falar dessa parte de ética, né? Então, quando eu comecei lá atrás também, eu fiz estágio na junta comercial, então eu sabia um pouquinho de societário ali, sabia julgar processo, então para mim foi um pouco mais fácil a parte da regulamentação. Mas quando eu comecei a trabalhar, quem me deu oportunidade foi um escritório de contabilidade também. E aí eu tive duas opções, ou eu ia para dentro do escritório onde tinha vaga, ou eu ia para uma empresa, que eles eram maiores, né? Então não tinha como fazer a contabilidade dentro do escritório, eles terceirizavam, né? Então o escritório de contabilidade de contrato, colocou uma pessoa para trabalhar lá dentro onde vai fazer todos os setores. Então eu, somente com o canudo na mão, tinha duas oportunidades. Ou eu fazia um setor só de várias empresas dentro do escritório de contabilidade, ou eu ia para uma empresa só, mas tinha que fazer vários setores. Aí eu escolhi ir para uma empresa fazer vários setores. Com três meses eu estava fechando sozinha, já todos os setores. Ah, foi fácil? Não. Estudei muito, muito tempo à noite, muito tempo lendo, muito tempo para fazer. E depois de um tempo, né? Eu, depois de alguns anos, na verdade, já estava pouco o que eu ganhava, porque a gente sabe, né? Realidade do escritório de contabilidade. Então, não é toda hora que os escritórios aumentam, né? O nosso salário. A maioria dos escritórios é assim, né? Então, não tem plano de salário nem nada. E aí congelou meu salário durante anos. E aí eu falei, nossa, não está dando, né? Aí eu cheguei para o meu chefe na época. Falei, olha, para mim não dá, eu vou começar a procurar outra coisa, porque assim, a gente já conversou, você falou que não pode aumentar meu salário, e tá ok, mas assim, agora eu preciso também ganhar mais, né? A gente tinha passado alguns anos. E aí, ele, não, tudo bem, pode procurar e tal. Falei, beleza. Aí, como eu já trabalhava dentro da empresa, né? Nessa terceirizada há algum tempo, eu cheguei e falei, né, para o dono da empresa. Falei, olha, né, eu falei para o escritório de contabilidade e tal, que eu vou sair, aí tudo bem. E provavelmente eles vão colocar outra pessoa aqui. Aí o escritório prevê para mim te avisar. Ah, não, vamos, de tarde a gente conversa. Tá bom, a gente foi conversar. E ele me chamou para conversar à tarde, e no que ele me chamou para conversar à tarde, ele falou assim, olha, eu tenho um propósito para te fazer. Para mim é interessante te contratar. Eu contrato você como contador exclusivo, porque isso já é, não vai mudar praticamente nada. E aí, eu desvinculo do escritório. Falei, ixi, eu tenho um problema para resolver agora. Né? Tenho um baita problemão. Para mim era interessante, porque era o dobro do que eu ganhava. E para ele ia diminuir um pouco do que ele já pagava. Então, era bom para as duas partes, né? Assim, em termos de dinheiro. E também em termos de trabalho, eu já estava inteirada, né? Então, não tinha muito o que fazer. Aí eu falei, nossa, temos um problema. Falei, não posso, não posso fazer isso, né? Porque o escritório me deu oportunidade. Se não fosse, eles não tinham nem entrado no mercado. Espera que eu vou falar com o meu chefe ainda. Aí eu fui lá, conversei com ele. Falei, ó, o negócio é o seguinte. Né? Passei o recado que você me pediu para me passar para a empresa. E a empresa me fez uma proposta. É... Para mim é interessante, mas eu sei que é um cliente grande dentro do escritório. E eu não quero prejudicar ninguém. Até mesmo porque existe um monte de empresa por aí, né? E... E aí ele falou, olha, eu agradeço você ter vindo falar e tal. Realmente é um cliente que tem um horário bom para o escritório. Mas... É... Eu já esperava. Aí eu falei, como eu já esperava? Aí ele, não, eu já esperava. Você é bom no que você faz. Eu já esperava que eles fossem te fazer uma proposta. E eu não tenho quem colocar lá. E é difícil achar alguém para colocar lá. Que era uma empresa de lucro real. E isso tinha várias, né? Situações para serem feitas. E aí ele falou assim... Pode ficar com o cliente. Aí eu falei, nossa. Agora eu não sei se eu arrumei a solução ou outro problema. Porque até então eu não assinava, né? Por mais que eu fizesse tudo. Fazia as análises e tudo. Mas não tinha aquele peso do... Nossa, eu estou assinando. E tá bom. É um desafio novo. Falei, agradeci e tal. A gente ficou tranquilo. Não tivemos problema nenhum com isso. Cheguei, daí falei, né? Para o empresário. Falei, olha. Conversei, fui lá. Ele, nossa, você fala? Eu falei, sim, tem que ir lá conversar. Então, qual que é o resumo, né? Dessa... Disso tudo, dessa historinha? Falta muita ética dentro dos profissionais. E se você se garante, eu acho que ética é o básico. A ética vem de berço, né? Então, assim, a gente cresce na vida. Não precisa passar perna em ninguém. A gente não precisa agir de uma forma errada com ninguém. E assim foi a jornada inteira. Então, não precisei fazer nenhum tipo de coisa de passar um colega para trás ou algo do tipo. Não precisei fazer isso. Até mesmo quando a gente começou a fazer BPO, começou a fazer recuperação tributária. Não precisei fazer nenhum tipo de assédio com o cliente, né? Então, o cliente, ele vinha pelo BPO. Aí, a gente arrumava ele e falou, nossa, faz muito sentido. Eu quero trazer minha contabilidade e tal. Beleza, você quer trazer sua contabilidade? A gente é uma empresa contábil. Mas, se resolva lá primeiro. Porque o foco é entrar nessa briga, né? Não estou entrando em briga nenhuma. Você tem que entender isso. E é difícil, né? Para os escritórios entenderem isso. Que a gente não está entrando em briga nenhuma. Difícil. Difícil porque a gente vê isso muito hoje, né? Sobre... Tinha um livro que falava, um tempo atrás, que em 2025 a contabilidade iria acabar. Famoso o livro aí. Mas, o que a gente tem percebido é isso. Tem uma matéria que saiu agora no jornal Contábil. Que está causando, inclusive, nas redes sociais, falando que 20 mil escritórios fecharam em 2023. E o que a gente percebe é justamente esse ponto. Quem eram essas empresas contábeis que fecharam? Quem era essa estrutura? E a gente leva isso para o BPO financeiro também. BPO financeiro é um mercado muito novo. Mas, ao mesmo tempo, que está se perpetuando muito. Tanto é o número de investimentos que tem recebido o setor. O crescimento que tem realmente gerado. Porque é aquela necessidade de um lado, de um empresário, e do outro, os profissionais. Mas, se é uma coisa que está começando, acho que a gente vai na contabilidade, porque é da onde a gente começou, para pegar justamente essa experiência e entender de que nós precisamos trabalhar de forma ética, investir na nossa carreira profissional, porque, senão, a gente realmente não vai conquistar o nosso espaço. Daqui a um tempo, obviamente, que você vai sair do mercado. Porque só vai ficando realmente aquele que sabe trabalhar corretamente. E a gente vê hoje a dificuldade, né? A gente está ali no dia a dia da Omega Price, a gente vê hoje como é, cada vez mais, que a gente escala um jogo mais difícil. Porque, normalmente, quando a gente está no início da nossa carreira, a gente sempre imagina o Jardim do Éden. A gente imagina que nós vamos chegar no local, o gramado é verde, tudo é lindo, as pessoas estão ali sorrindo. E, na verdade, o que a gente está fazendo é uma escalada, é subir uma montanha. E isso é o jogo de empresa. E é isso que é o jogo que, muitas vezes, as pessoas, igual a gente que saiu do CLT, quando a gente vai para o universo empresarial, a gente talvez não entenda muito isso. Porque a gente acha que a gente vai ter férias, porque a gente acha que, ser empresário, a gente vai ter uma vida com muito mais abertura. E, na verdade, não é sobre isso. Não é sobre a abertura. Na verdade, você precisa ter mais disciplina, você precisa estar mais dedicado, você precisa buscar um aprimoramento maior profissional. Você vai ter liberdade com relação à parte geográfica, você vai ter liberdade de tempo, tudo isso se conquista. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma liberdade geral de tudo. Porque, se você tiver também isso, ninguém cresce. E o jogo de escalada é que, cada vez mais que você vai subindo essa montanha, você vai percebendo, e a gente foi percebendo isso, que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. As pessoas que funcionavam muito bem no início da montanha já não funcionam no meio e não vão funcionar lá no final. Porque são jogos de escalada, subida, diferente, em cada etapa desse processo. E, só para terminar de contextualizar a minha história, essa foi a primeira fusão. Eu comprei o escritório da pessoa que me deu o meu primeiro emprego. Então, assim, foi muito difícil. Porque tinha seis meses de escritório, né? Era um escritório, não era uma empresa contábil, que tem uma diferença. Então, era um escritório. E, com seis meses de abertura, a gente conversou, ele queria vender a carteira, e eu acabei comprando. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu estava no seguro-desemprego. Tinha acabado de sair do seguro-desemprego. Fiz um projeto para o banco. Fui lá, defendi minha ideia. E o banco, não sei o que era mais doido, me emprestou o dinheiro. E, aí, nesse me emprestar o dinheiro, consegui pagar o banco, tá? Deu tudo pago. As parceras foram todas pagas. E deu tudo certo. E é interessante falar, porque, às vezes, a gente passa muito perrengue na vida, né? E, aí, um desses perrengues, a gente acaba tendo que ter algum tipo de suporte, né? Então, eu apresentei o projeto, o banco aprovou, e aí deu tudo certo. E a gente conseguiu pagar. E a carteira, até hoje, ela é lucrativa, né? Então, às vezes, a pessoa quer querer ser escalada dessa forma. É uma forma de escalar. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. É legal e tal, mas eu acho muito difícil o processo de fusão, porque ele existe... A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o processo de fusão, mas... Foi bem legal essa parte, porque, quando eu comprei a carteira dele, isso deu, tipo... Valorizou o passe. Porque, nossa, a gente começa a acreditar no nosso trabalho, na nossa pessoa, e todo o nosso contexto que a gente traz, né? De vida. Bom, acho que é isso, né? A gente cresceu separados e, no meio de se conheceu, né? Nessa vida de contabilidade. Tem três lugares, né? Você estava falando que a gente conhece pessoas. Três lugares que a gente conhece pessoas. Você que está acompanhando aqui, de repente, você está aí nessa vida solteiro e solteira. Eu vou dizer uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero falar para você que está solteiro. Olha, tenho pena, viu? Porque a melhor vida que tem é a vida de casado, comandante. Vida de casado. Então, você está nessa vida de solteiro, vou dizer para você, vida de casado. Por quê? A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? A gente vai falar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre negócios. E vou dizer para você isso. A jornada, né? A gente foi se conhecendo em três ambientes. Quais são? As pessoas normalmente se conhecem nesses três ambientes. A gente se conheceu em um deles. Trabalho. Então, de repente, dentro do trabalho, você vai conhecer uma pessoa. Você vai conhecer numa academia, muito comum, tá? E não sou eu que estou falando, não, tá? Isso é pesquisa, né? E o outro local é igreja. Então, de repente, se você não está indo na igreja, se você está esquecendo um pouquinho disso, olha, e quer, de repente, também contrair um matrimônio, quer namorar alguém, nesses três lugares, ó, fica a dica do nosso BPOcast aqui, tá bom? E a gente conheceu no trabalho, né? Então, foi bem legal, né? A forma que a gente se conheceu. Eu vim para Curitiba, vim fazer um tratamento médico. E nesse tratamento médico, acabou que uma empresa, que era tanto que eu trabalhava, né? A gente trabalhava em conjunto com essa empresa. E aí eu falei, ah, não tem nenhum escritório aí legal para eu me conhecer. Eu vou ficar um tempão aqui para fazer tratamento, né? Então, eu quero conhecer algum escritório. E aí me indicaram, falavam, não, você já está nessa pegada e tal de fazer BPO. Eu tenho um parceiro também que faz BPO e a gente pode... E aí a gente foi lá, passei uma tarde inteira a gente conversando. E dali em dia a gente se tornou amigo. Então, teve todo um processo de amizade, de companheirismo, de incentivar também um ao outro. Então, a gente se incentivou, ligava para ele e conversava. Primeiro processo da venda do escritório mesmo, né? A gente teve toda uma conversa, uma estrutura que a gente estava conversando. Então, um ajudou muito o outro nesse início. E quando eu quis aprimorar mais o BPO, foi quando eu pedi a ajuda do moço. E o moço falou para mim, ah, não tem como, você mora muito longe. Aí eu falei, pô, lá tem internet, né? Acho que aqui também tem. Então, vamos fazer pela internet. Ah, mas não sei, não tenho material. Eu falei, mas não precisa de material, liga a câmera e me mostra o que você faz. Eu vou fazer aqui. É bem simples. Ah, mas não é tão simples, vou te mandar uma proposta. Ah, tá bom, mandei a proposta. Aí, chegou a proposta, falei, nossa, proposta cara. Já dá para ver quem que é o mais teimoso aqui da relação, né? Isso não muda, tá? Só para te falar que isso não muda. Normalmente, quem que é o mais teimoso da relação aqui, tá? Eu não sou teimoso, eu defendo uma ideia. Não, eu estou falando, eu sou teimoso, né? Porque desde a época, ela me disse assim, ó, eu queria ser sua sócia. Aí eu disse na época, puxa, mas eu não consigo ser seu sócio. Isso vem até hoje, vem falando isso. Eu falei, mas eu não quero ser seu sócio, porque eu quero ser o seu marido. Ah, comandante. E aí, a gente nunca conseguiu estreitar esse laço de sociedade, mas aí ele me ajudou a fazer toda a parte de BPO, chegou a proposta, era cara para cacete. Mas eu falei, não, vou pegar tantos meses dos clientes que eu tenho, vou pagar aquela proposta, né? Se divide para mim? Divido, divido, total. Então, a gente começou a fazer. E isso evoluiu muito dentro do escritório. Aí depois a gente conta um pouquinho mais dessa jornada, como que foi, né? O passo a passo. Mas foi assim que a gente se conheceu. Então, nesse processo todo, houve amizade, houve tudo. E no dia que Deus quis, a gente conseguiu estreitar esses laços. E a nossa primeira conversa foi também... E aí já começa a falar de vida juntos, né? Uma coisa que é importante colocar aqui, porque assim, nós dois tivemos uma... Essa nossa evolução enquanto pessoa, os dois vieram de família humilde, os dois tiveram que buscar o seu espaço no mercado, os dois tiveram uma jornada muito parecida. Então, acho que isso fez com que a gente se aproximasse mais, porque a gente passava por dificuldades que um ou outro entendia bem do que estava acontecendo. Tanto que chegou em momentos que a gente percebeu, poxa, a gente deveria se unir, né? Isso já lá atrás, como sócios e tal. E aí acabou não acontecendo, mas a gente sempre veio se aproximando. E é o que ela fala, né? Minha primeira mentoria, né? Minha primeira mentoria foi justamente com essa moça que está aqui na minha frente. Então, o incentivo, né? De um ao outro e tal. E isso é muito importante dentro da jornada, né? Muito importante dentro dessa etapa. O ato de empreender é algo muito solitário. É algo que normalmente ele é muito... Só quem realmente está vivendo esse processo para realmente saber. Isso para qualquer área, não só a área de contabilidade, BPO, etc. E a gente precisa conviver com isso. E um outro ponto que a gente trouxe aqui foi de toda essa carga que a gente veio trazendo. Carga emocional, carga de saúde, né? As pessoas também, às vezes, não vê. Mas você imagina, você vai escalar uma montanha. Porque é isso o ato de empreender. É uma escalada. Então, assim, você vai colocar, às vezes, mais 20 quilos nas suas costas. Você vai colocar mais carga emocional para poder realmente trazer. E muitas vezes, puxando certas situações dentro da sua jornada. Mas o mais importante, acho que a gente trouxe como aprendizado disso, é que você precisa saber a hora de parar. Você precisa saber a hora de que você vai virar a mesa. Vai virar o jogo. E foi justamente isso que aconteceu. Em determinada época, a gente chegou, sentamos e falou, olha, acho que agora a gente vai virar a mesa. A gente vai virar o jogo, né? Então, acho que é a hora que a gente para, olha um para o outro e fala, cara, a gente tem tanta coisa em comum dentro desse processo. Só que, olha que interessante isso. Por mais que nós tivéssemos muitas coisas em comum, uma coisa é no âmbito de negócios. Outra coisa é no âmbito de pessoal e casamento. E aí, a gente sentou e falou, não, acho que agora é a hora de fazer essa virada. E a gente sentou mesmo, né? Fizemos quase uma reunião. E aí, nós conversamos sobre alinhamento de vida, o que cada um pensava, o que vinha de cultura, o que vinha de berço, o que a gente aprendeu no longo de toda a nossa jornada individual. E aí, a gente sentou e viu que fazia todo sentido começar um relacionamento, né? E começar um relacionamento de uma forma um pouco antiga, né? Então, quando a gente decidiu ficar junto, vamos ficar junto? Vamos, vamos ficar junto. E de que forma? Cadê? Vamos fazer um traçado, se isso dá certo, né? E a gente decidiu ficar junto, a gente decidiu casar, e a gente decidiu não namorar dentro desse processo. A gente decidiu casar, e quando a gente decidiu casar, a gente não tinha dado nem o primeiro beijo. Então, não é só sobre química, né? Não é só sobre isso, né? Casamento não é só isso. Claro que tem química, mas não é só sobre a química. E a gente sentou e alinhou outros pontos, porque os outros pontos é o que tornam a separação. Então, a gente sentou, alinhou, falou, não, agora a gente vai... Então, a gente vai casar? Vá, vamos. Ah, então é assim o modelo? É assim que você pensa? É assim que eu penso? Qual o seu propósito? Quais as suas metas daqui a dois anos, daqui a três anos, a curto, médio, longo prazo? O que você trouxe de vivência dos seus pais? Como que foi? O que eu trouxe? O que aconteceu na minha jornada? O que aconteceu na tua? O que a gente tirou de lição disso? Então, tudo isso foi muito bem alinhado. E é importante, sabe? Porque o que acontece, né? Hoje em dia a gente conhece pessoas, e vai conhecendo pessoas, e a gente vê que não tem alinhamento, né? As pessoas hoje em dia não querem relacionamento, não querem se doar àquele relacionamento, né? Então, a gente com a gente foi diferente, né? Então, a gente sentou, alinhou, e a gente tinha os mesmos propósitos de vida, e não é os opostos se atraem, a gente não acredita nisso, porque é muito difícil você viver com uma pessoa que é o seu oposto, né? Então, a gente é muito parceiro, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. A gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente vai no mercado junto, a gente faz todas as tarefas juntas. Então, a gente divide todo esse processo, o que torna o dia a dia melhor, o dia a dia mais dividido, né? Mais equilibrado com essas tarefas. Então, a gente decidiu pular a parte do namoro e passamos a parte do casamento, igual lá na era dos avós, né? Os avós, acho que era assim, né? Eles não namoravam, né? Ah, vamos casar e tal. E a gente faz dar certo, né? Então, também tem isso, tá? Não é só, ah, vamos dando certo, empurrando com a barriga. Não, é sentado, é alinhado, e é dado certo. A gente percebe que, muitas vezes, é normal, você vai se apaixonar pela pessoa que está junto com você e tal. Mas a paixão, ele é um sentimento que ele passa, né? E, muitas vezes, a gente tem paixão no âmbito empresarial também. Às vezes, você se dá naquele momento de querer abrir um novo negócio e a gente vê muito isso. O sócio que ele é apaixonado pelo negócio e o sócio que ele é, de verdade, convicto de fazer aquilo dar certo. Então, são duas posturas diferentes. E a gente trouxe, justamente, nesse ponto, aquilo que a gente via dentro da nossa vivência, enquanto empresário, a gente sentou e falou, poxa, mas para o nosso relacionamento dar certo também, acho que tudo isso vai somar, né? E a gente percebe que a paixão vai passar em certo momento, assim como a paixão de quando você vai abrir uma empresa, ela vai passar em certo momento. Mas e como que eu vou, realmente, permanecer, por mais que as dificuldades aconteçam? E elas vão acontecer, né? Dentro do aspecto empresarial, como também dentro do aspecto do casamento. E é aquilo. Dentro do casamento, a gente está construindo o quê? O amor, né? A gente está construindo uma relação. Por isso que eu digo, casado é muito melhor, porque o casado vai te fazer desafios, vai te colocar desafios na vida. O casamento, ele vai te estabelecer certas situações que vão fazer com que você construa algo, né? A gente vai falar muito sobre isso também, né? Sim, a gente vai falar, porque a partir do momento que nós assinamos ali um contrato lá no cartório, né? Porque é um documento, né? Você assinou um documento lá no cartório, né? E esse documento do cartório é como se fosse o documento da junta comercial, né? Tem todos os termos ali dentro. Então, o que acontece? A gente assina um documento lá. E a partir desse assinar um documento, a gente não está só assinando um documento que está estabelecendo que nós somos casados, mas sim que também a gente tem uma vida financeira junto, né? E é um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje bastante, porque tem casais que não entendem isso, né? Exatamente. Tem casais que não entendem essa rotina de você realmente estabelecer essa relação com a pessoa e aí acaba gerando consequências, né? As consequências a gente vai trazer alguma delas, mas também ações que a gente, por exemplo, empreendeu dentro do casamento, porque eu acho que casamento também é isso, é empreender dentro do dia a dia, porque todo dia é um desafio novo, todo dia é uma situação nova que acontece, ou é com o filho, ou é com a empresa, ou é com o negócio, ou é com a gente, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está melhor. E eu tenho visto muito isso, né? Por parte dos alunos. Eu, como mentor, a gente escuta muito, né? As pessoas que estão ali junto com a gente. E a gente vê a dificuldade, muitas vezes, de quando a gente vai abrir um negócio, ter a aceitação por parte do outro parceiro. E como isso, de repente, muda o jogo? Porque o que a gente tem percebido? Inclusive, tem uma pesquisa, né? Que a gente estava analisando, internacional, que traz justamente esse ponto. Que hoje, quem está buscando mais dentro de um casamento? Será que é o homem? Será que é a mulher que está buscando mais o seu espaço? A gente foi fazer uma pesquisa justamente para poder entender. Queria que você tratasse um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Qual que é ali as conexões que a gente tem entre matrimônio e dinheiro, né? Porque existe matrimônio e vida financeira, né? Então, até que ponto isso interfere na vida das pessoas, né? O matrimônio e o financeiro. Como que o casal lida com isso no dia a dia? A gente vê muitas pessoas hoje que têm contas separadas. Então, isso é um... Ao meu ponto de vista e ao nosso ponto de vista, isso é muito complicado. Quando a gente tem contas separadas, né? Então, como que as pessoas estão lidando com o matrimônio e o dinheiro? Porque você entende que são duas pessoas que assinaram um contrato para viverem juntas, né? Assinaram ali todo, fizeram toda a parte. Se gostam, se amam, fizeram o contrato e estão morando juntas. E como que fica a vida financeira dessas pessoas? Como que elas tratam isso, né? Qual é a conexão? Como que isso está evoluindo dentro do processo? E é algo que, nossa, choca demais, 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 demais. A gente vê muita gente que mora debaixo do mesmo teto, vivem juntos, são casados e têm vidas financeiras separadas. Inclusive, dentro dessa pesquisa, ela aponta justamente isso. Casais que têm contas separadas são casais que estão mais propensos ao divórcio. Isso não é a gente que está falando, isso é uma pesquisa que foi realizada e apontou isso. E hoje, dentro desse aspecto, olha só que interessante, mais uma coisa que eu estou trazendo aqui. Hoje, quem busca mais é a mulher. Nos últimos 50 anos, foi feito um estudo e foi visto que as mulheres estão buscando cada vez mais. Buscando o que, Leandro? Buscando alternativas. Alternativas de crescer, de evoluir profissionalmente, de trazer uma nova fonte de renda, de trazer uma nova oportunidade para dentro do relacionamento. Então, quer dizer, casamento também é empreendedorismo. A questão é, qual dos dois vai sair para buscar mais? Ou os dois vão sair juntos? Mas o mais importante de tudo isso, que é o que a gente tem percebido dentro dessa questão, são aspectos, às vezes, pontuais, como é o caso, por exemplo, de uma conta corrente conjunta, que já pode gerar todo um outro contexto dentro desse relacionamento. Porque é a visão com que você realmente está enxergando isso, né? É, como que isso acaba interferindo na relação? Vamos supor, se nós tivéssemos contas separadas, né? Eu não sei o que acontece lá e ele não sabe o que acontece na minha, né? Então, isso é um fator onde acaba perdendo a confiança no outro. Porque, assim, o relacionamento não é só feito de amor, ele é feito de confiança, de admiração. Então, tem outros fatores que se envolvem ali no meio. E aí, eu não sei o que acontece na conta dele. Então, sempre vai ter... Ah, mas eu confio. Mas sempre vai confiar desconfiando. Se confiasse, era tudo junto. E por que não é tudo junto, né? Então, existe muito essa correlação entre casamento e dinheiro, onde as pessoas, elas acabam, sim, gerando um problema dentro de casa, por não tratarem as finanças iguais. É dinheiro de todos. Não é o meu dinheiro. Me dá umas contas aqui que eu pago e tomo as outras contas que você paga. E a gente se divide dessa forma. Então, é uma unidade, né? Quando a gente casa, até mesmo, né? É dito que a gente se torna um. Então, se eu me torno um, por que eu vou ter duas situações, né? De causar um caos dentro da minha casa mesmo. Porque eu não sei o que acontece na sua conta. Eu posso ficar desconfiada. Ah, mas por que o teu dinheiro não dá e o meu rende? Ah, por que o meu tem que render e o teu não? Onde que está indo o teu dinheiro? Por que eu estou pagando a maior parte das contas? Então, tudo isso se torna por não ter uma junção, essa conexão entre casamento e dinheiro. E isso causa, sim, muita separação. Porque você acaba desconfiando. O que o meu parceiro está fazendo com o dinheiro que não está dando dentro de casa? E por que a gente não senta e conversa das finanças dentro de casa? Ou se está dando dinheiro, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? E é a gente. Não é, ah, eu tenho meus sonhos, você tem os seus, e a gente vai lutar separado. Você não perdeu o princípio do casamento. Ou eu poderia ter continuado namorando? É, isso que é a questão. Às vezes, as pessoas, elas levam justamente dentro desse ponto. Como se fosse um namoro, vivendo dentro do mesmo teto. É algo que é, muitas vezes, conveniente dentro do processo. Agora, é a mesma coisa no universo empresarial. Quando um sócio se une ao outro, e, de repente, um... As finanças não são transparentes. A gente vê isso no BPO financeiro. Então, da mesma forma que no casamento, a gente vê no aspecto empresarial. Às vezes, um sócio. Se um sócio está puxando para um lado, o outro para o outro, o que vai acontecer com o negócio? Se divide. E dentro do casamento é isso. Nós não temos um sonho de empreender. O que nós estamos empreendendo? Estamos empreendendo o amor, empreendendo a família, empreendendo o crescimento, né? Porque esse elo é muito importante. Agora, para a gente fazer tudo isso aqui dar certo, se cada um puxar para um lado, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Se cada um divide suas contas e não tem transparência no processo, também não vai conseguir. Assim como a gente precisa da gestão da pessoa jurídica, gestão financeira, a física também precisa da questão da gestão financeira, de cuidar das finanças, de ter transparência dos gastos, de ter um orçamento familiar, de saber para onde os dois estão ali. E aquela história. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? Quando você é um casal, quando você, de repente, tem lá contas separadas, imagine você que, de repente, você vai precisar de um cartão de crédito para algo aí. Quando você chega diante de um banco, apresenta a sua renda, a sua renda tem um valor e essa renda vai te contrair um cartão de crédito ou vai te contrair um espaço de relacionamento dentro do banco conforme a sua renda. Quando você soma a renda, a minha renda e a sua renda. Ou seja, nós dobramos a renda, nós aumentamos a renda e agora nós dois vamos pedir algo. Ou seja, você consegue mais espaço, você consegue ter a alternativa de, de repente, uma linha de crédito melhor, de um posicionamento melhor. E isso acontece também dentro do jogo de negócios. Quando, de repente, tem um sócio com outro, quando soma, a ideia é justamente disso, é somar para multiplicar. É, e a gente não está inventando a roda aqui, né? E isso, tanto o padre quanto o pastor, eles falam isso, vocês são um só. É um só. E aí? Né? Então, ninguém está inventando a roda. Ah, mas agora vai... Não, sempre foi assim. Né? Sempre, na hora do casamento, eles, tanto um quanto o outro, né? Independente de religião, falam, vocês são um só. E aí, se eu sou um só, então eu tenho que entender que eu sou um só, né? E, diante disso, fica aquela pergunta. Quem que paga a conta, né? Quem que paga a conta na riqueza e na falência? E aí, quem que paga a conta? É os dois. Não existe quem vai pagar a conta. Ah, a gente não deu certo por sua culpa. Não, a gente não deu certo por culpa dos dois. Ah, a gente deu certo. Ah, a gente deu certo porque os dois estavam trabalhando. E isso é verdade. Quando a gente precisa ficar acordado até madrugada, que nem já aconteceu essa semana mesmo, a gente ficar acordado até madrugada, não se torna difícil o processo, né? Porque você tem o outro, né? E, às vezes, eu não preciso ficar acordado até madrugada. Podia ter ido dormir. Poderia ter ido dormir. Mas eu fico. Né? Eu fico, faço. Claro, quem tem empresa contábil sabe que o serviço é infinito. E aí, eu costumo dizer assim. Ele fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer umas coisas aqui. À noite é melhor para produzir? Claro, fica silêncio, né? Parece que o mundo para. A gente gosta de produzir à noite também. E aí, ele fala, não, mas você pode dormir. Eu falo, não, eu vou ficar aqui para te acompanhar, né? Eu vou ficar aqui para te acompanhar. Imagine, eu vou deixar você trabalhar sozinho? Não faz nem sentido. Eu vou ficar aqui, vou te acompanhar. Mas é uma hora da manhã. Não, eu vou ficar aqui, vou te acompanhar. Aí, ele fala para mim, você para de ser falsa. Porque eu sei que você tem serviço para fazer. Eu falo, imagina que eu vou te deixar aí sozinho. Não faz sentido para a minha vida isso, um negócio desse, né? E, na verdade, é os dois, né? Eu não posso deixar sozinho e eu tenho trabalho também. Mas eu costumo dizer, não, eu vou ficar aqui por você, imagina. Né? A gente colocou uma regra, né? Eu, a gente casou na igreja e lá nos votos, dentro dos meus votos estava isso. Olha, eu não posso dormir sozinho, não vou me deitar sozinho de forma alguma. E a gente está falando aqui de questões que muitas vezes são atos, atitudes que durante o dia a dia fazem muita diferença. A grande parte do nosso conjunto de alunos da BPO Academy são mulheres. 62% hoje das pessoas que empreendem no BPO financeiro são mulheres. E isso está o quê? Dentro dessa pesquisa que realmente aponta, sinaliza que as mulheres estão buscando mais o seu espaço. O que tem acontecido? Essas mulheres, elas também estão ficando até a madrugada. Essas mulheres, elas também estão batalhando e estão lutando, mas os seus esposos não estão do seu lado. Muitas vezes, elas estão ali, estão indo dormir, não acompanham, não dão atenção ao processo. Muitas vezes, a mulher, ela precisa falar, ela só precisa abrir, ela só precisa contar aquilo que está dentro do coração dela. E, às vezes, a pessoa que está ali só precisa escutar, você não precisa falar nada, só escuta o que ela está falando. E a gente percebe isso muito, né? A gente procura agir dessa forma durante todo o dia, de escutar mais um ou outro, de estar ao lado mesmo na madrugada. Já aconteceu, às vezes, de viajar, fazer palestra e, ali, três, quatro horas da manhã preparando conteúdo e ela está ali, do lado. Ah, mas o que ela está fazendo? Ah, às vezes, está dando uma opinião, às vezes, só está escutando, às vezes, está ali dando um suporte. Ela está ali, a pessoa está presente do seu lado. Isso faz muita diferença no jogo. Por quê? Porque você se sente jogando em equipe e não jogando de forma individual. E é isso que, muitas vezes, muda dentro do contexto. Poxa, eu não estou sozinho mais na minha jornada. E é isso. Não é mais o meu problema ou o seu problema. É o nosso. Então, a gente precisa jogar junto. É, aqui, acho que dá para perceber quem fala e quem escuta, né? Você fala mais. É, eu escuto mais. Então, assim, eu escuto bem mais. E aí, no caso que estava falando que, ah, às vezes, a mulher precisa falar mais, né? Nem sempre você precisa falar mais. Eu mesmo sou uma pessoa que fico muito quieta. Então, quanto mais quieta eu estou, mais preocupante é, né? Mais preocupante é. Eu tenho medo do silêncio da Jaqueline. Eu falo isso para ela sempre. Me dá medo o teu silêncio. É. E aí, ele fala, nossa, você está muito quieta. Eu já falei que eu precisava e você está quieta. Eu falo, ah, eu estou absorvendo e depois eu vou ver. E aí, eu falo pouco, né? Mais que não pareça, assim, mas eu falo pouco. E aí, ele fala, quando você fala também, pelo amor de Deus, né? Eu tenho até que deitar, às vezes, porque as coisas são tão difíceis que você fala que eu tenho que absorver. Eu tenho que dar uma deitada. Mas é isso. É um sempre acompanhando o outro, né? E isso faz todo o sentido ali para nós, né? E é legal a gente trazer isso, porque é isso que a gente está procurando trazer aqui. Você que está nos acompanhando até esse momento do nosso episódio, que já está chegando daqui a pouquinho ao final. A gente está contextualizando toda a nossa jornada empreendedora dentro do BPO Financeiro. Para você que empreende nessa área, para você que, de repente, também empreende em outras áreas, a gente está procurando realmente trazer contada a nossa jornada. E a gente não vai fazer isso somente entre nós. Acho que aqui, nesse momento, já é importante a gente trazer que nós também teremos convidados no nosso BPO Cast, né? Eu e a Jaque resolvemos criar esse programa justamente para a gente poder receber casais, receber outras pessoas, pessoas que empreendem na área de BPO Financeiro, de finanças, de modo geral, para também trazer da sua jornada. Porque é isso, muitas vezes a gente aprende com os conceitos da prática, da metodologia, do processo, mas não é só isso que fez com que a gente alcançasse o nosso espaço. O que fez com que a gente alcançasse o nosso espaço hoje no mercado foi justamente toda essa jornada que a gente está trazendo para você. São questões que envolvem dentro do nosso relacionamento, que é a base de tudo que faz com que nós consigamos ter os negócios. Por que o que é um negócio? É um investimento. É algo que decidimos, então, empreender. E é algo que decidimos, nesse caso, empreender juntos. Mas perceba que há uma separação entre uma situação e outra, né? E é importante a gente estar contextualizando isso justamente para que as pessoas entendam cada etapa dessa jornada, dessa caminhada. Porque, às vezes, você fala, poxa, mas não dá certo. O que não está dando certo? Às vezes, está realmente deixando de ter um olhar mais dentro do teu relacionamento ou dentro do teu individual, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de você realmente empreender dentro de um negócio, né? Que é o caso de você criar uma empresa. É, e assim, voltando ali no assunto do casamento, ele constrói riqueza, né? Então, você imagina, quando as pessoas se unem, independente de quanto elas ganham, é independente. Vamos supor que nós dois morássemos sozinhos e namorássemos. Ele pagaria um aluguel, eu pagaria outro aluguel. Vamos supor que o aluguel dele seja mil reais, o meu seja mil reais, e a gente está morando separado, a gente tem uma vida separada, tudo separado. As despesas também são dobradas, né? E aí, se nós casarmos, deixarmos isso tudo alinhado... Então, hoje eu moro com mil reais sobre um determinado teto. Se nós nos unirmos, o nosso aluguel passa a ser de dois mil reais. Então, assim, a gente vai ter um conforto melhor, vai proporcionar algo melhor para a nossa família, algo melhor para nós também, né? Curtir esse processo. Ou não, vamos continuar pagando mil reais de aluguel, mas vai sobrar outro mil para viajar, se o casal gosta de viajar. Né? Então, eu diminuo despesas, porque eu consigo cortar algumas despesas. Vivo com a pessoa que eu amo, tenho um processo alinhado, e ainda vivo melhor. Né? Então, é uma conta que super fecha. E ela precisa ser alinhada desta forma, sabe? Para que a gente possa somar essas receitas e diminuir essas despesas, para a gente ter um futuro e uma vida legal junto, porque eu gosto daquela pessoa, porque eu quero estar do lado daquela pessoa. Então, eu também quero melhorar isso, né? Então, eu também super sou a favor aí do casamento. E aí, como que fica quando ela é o ganha-pão da casa? Hum, polêmica, né? A gente estava falando sobre isso. A gente fez essa pesquisa e levantou justamente que nos últimos 50 anos, a mulher está buscando mais seu espaço. E ela está... Por que ela está buscando mais o espaço? Ela está estudando mais, fazendo faculdade, estudando e tal. E ela, consequência disso, é que ela vai ganhar mais. E, assim, uma a cada três mulheres ganham mais que os seus maridos. Olha aí. Isso é alto, né? E isso mexe com toda uma estrutura, porque, assim, a mulher, ela entende que ela é o homem da casa. Quando ela ganha mais, né? E aí, eu machuco muito o ego de quem é o lado masculino. Que realmente é o lado masculino. Porque não adianta eu ter só nascido, projetado homem e não ser um homem também, né? Então, nós temos aí pessoas que gostam de viver assim. Mas aqui a gente está falando de um homem que... Poxa, qual que é o dever do homem? É prover, não é? Eu tenho que prover. Então, a partir do momento que eu deixo a minha mulher prover, eu me arregaço por inteiro. Porque eu não estou executando o meu papel. A mulher, biologicamente, não foi preparada para poder suportar todo esse processo. E aqui a gente não está desmerecendo o processo da mulher de jeito nenhum. E nem também desprevalecendo ali o homem, né? A gente vem trazer um outro contexto. Então, a gente não é preparada para isso. Ah, eu fiz isso por muito tempo. Eu fui o homem da casa. Da minha casa. Então, eu fazia tudo. Ainda trabalhava. Ainda tinha botado dinheiro dentro de casa. E isso é muito pesado, sabe? Isso é muito pesado. E aí, uma a cada três mulheres, hoje, passa por isso dentro do casamento. Dentro do casamento. Então, assim, é um número muito alto, né? E o que está acontecendo com esses homens? E o que está acontecendo com essas mulheres? Como elas estão se sentindo dentro desses relacionamentos? Onde ela tem que borrachar? Onde ela tem que colocar o dinheiro dentro de casa? Como que ela enxerga o marido dela? E a gente já começa. Por que que isso aumenta a probabilidade, né? De separação? Porque eu já olho para o meu parceiro. Eu não tenho admiração por ele. Eu não tenho. Isso é uma das coisas que, quando nós nos unimos, a gente estabeleceu muito bem disso, né? É, ele ganha mais para eu poder admirar ele. Eu falei, olha, eu tenho essa postura. E deu muito certo nisso, né? Porque eu sempre tive essa postura, justamente, de ter essa energia masculina muito alta. Eu sempre falo isso para a Jaque. Jaque, bate de frente aqui, não. Porque é complicado. Mas a gente bate de frente, tá? Bate. E aí, o que acontece? Alinhamento da energia, né? Do masculino e do feminino. E isso é importante. A gente está vendo isso. Eu escuto muito das alunas falando sobre isso. Leandro, eu estou buscando um curso agora. Eu estou aprendendo BPO financeiro. Eu estou empreendendo. Teve um caso de uma aluna que ela chegou para mim. A gente estava participando de um evento em Curitiba. E ela falou, olha, eu estou fazendo BPO financeiro. Eu já consegui três, quatro clientes. Meu marido, ele é eletricista. E ele, agora, eu estou conseguindo trazer ele, né? Para dentro do processo. Mas, Leandro, eu estou com uma dificuldade muito grande. Porque ele não gosta. Porque ele não quer. Muitas vezes, ele bate de frente. Porque eu estou trabalhando até mais tarde. Ele quer mais tempo de atenção e qualidade. E acaba não conseguindo a coisa acontecer. Veja como é importante tudo isso que a gente está trazendo. Esse alinhamento do casal. Porque, ok, em determinada época, de repente, os dois combinaram de que um ia buscar mais. E aconteceu. O problema não é esse. O problema é de que agora buscou. Agora tem uma renda um pouco melhor. Eu me acomodo. O homem se acomoda. E é o que tem acontecido. Que eu acho que é essa questão que você pode até trazer um pouco mais. O homem, hoje, dentro desse processo, muitas vezes se acomodando. A mulher, ela foi. Ela buscou. Só que essa mulher, ela vai ganhando independência dentro desse processo. Ela está cada vez mais seletiva. E ela começa realmente... Aí começa a gerar os problemas, muitas vezes, dentro de casa, né? E aí já é onde tem uma conta separada. Que daí eu já estou trabalhando mais, você está trabalhando menos. E a gente já tem toda aquela conta separada. E aí eu já tenho uma independência financeira. Porque hoje, antigamente, a gente casava para ter essa independência financeira, né? E hoje em dia, a mulher não precisa mais disso. Hoje em dia, sim, já tem alguns milhões de anos aí. E aí não precisa disso. E o que acontece nesse percurso, né? Essa independência da mulher, quando ela ganha mais que o homem. Que se perde a admiração. E vamos supor que se acabe um casamento. Porque o casamento, que nem a gente está pontuando, não é só amor. Existe toda uma questão de valores, uma questão de vida. E também essa questão ali. De quem ganha mais dentro de casa. E quando a gente, nós mulheres, ganhamos mais dentro de casa, o que acontece? A nossa autocobrança é muito grande. Então, a nossa autocobrança é muito grande. A gente não consegue, às vezes, fazer uma unha. Às vezes, a gente não consegue fazer um cabelo. Às vezes, a gente não consegue ter atitudes femininas. Então, a maioria dessas mulheres ficam muito masculinas ali no processo, né? Então, por que elas ficam masculinas? Porque é preciso. A gente precisa vestir essa armadura porque a gente está indo para a guerra. E aí, quando eu crio essa independência ali, e aí eu termino um relacionamento, eu já vejo aquela pessoa que está comigo, subiu a montanha até uma escala, ela não vai evoluir. Mas eu quero mais, né? E aí a gente se torna muito seletiva. E nessas... E quando a gente se torna muito seletiva dentro do processo, né? Que é onde a gente fala que cadê os homens do mercado, né? Que isso roda em rodinha, né? Cadê o homem, né? Porque, assim, projeto de homem tem muito. O projeto, né? Mas só o projeto. Só não está na maquete. Aí, na essência, ele não tem. Então, a gente se torna muito seletiva. E é por isso que hoje a gente tem um alto número de mulheres com mais idade que ainda não são casadas, que ainda não têm um relacionamento fortalecido. Por quê? Porque a gente se torna muito seletiva, né? A gente se destaca daquilo ali. E isso é muito complicado dentro do relacionamento. Quando a mulher só é o ganha-pão e o homem não luta também por isso. Porque a gente não foi preparada para isso. A gente aguenta. Não é que a gente não aguenta, a gente aguenta. A gente aguenta. Só que também a gente tem que aguentar todo um rebote aí que vai vir de cima. Então, vai vir problema de saúde. Vai vir problema de estresse. Vai vir problema de... Ah, uma carga emocional muito grande. Uma autocobrança muito grande. Então, isso acaba prejudicando todo o nosso sistema, né? E isso tem uma outra situação que é hoje a famosa... Essa unidade familiar, né? Porque isso acaba gerando uma dissonância dentro desse aspecto. Enquanto a mulher está provendo mais que o homem, o homem está perdendo esse lado, esse aspecto masculino. E existem aí outros fatores. Atitudes mais masculinas. Como é que eu trato isso? Como é que, por exemplo, nós dois tratamos isso? Então, eu tenho atitudes mais masculinas dentro de casa, você tem atitudes mais femininas dentro de casa. Eu busquei mais o ato de prover do que, de repente, hoje. Claro que você também está provendo, está buscando. Mas, não. O papel aqui é de garantir segurança, de garantir tudo isso. É dele. Então, você consegue, enquanto mulher, ter uma flexibilidade maior dentro do espaço. Porque a mulher não tem que ser só empreendedora. Ela não tem que só ser empresária. Ela também tem que ser mãe. Ela também tem um aspecto dentro desse relacionamento que é garantir toda essa sinergia entre o filho, entre o homem. Quer dizer, existe um papel dentro disso que está se perdendo cada vez mais dentro dos relacionamentos. Por isso que a gente vê muita discordância entre sociedades. Hoje, pasme, a maior parte das empresas no Brasil é formada por famílias. Por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje aqui no BPO. E a gente vai falar muito no BPOcast sobre isso. Por quê? Grande parte das empresas são familiares. E, quando você está perdendo esse aspecto dessa unidade familiar, o homem deixando de ter esse aspecto masculino. E a mulher, no aspecto feminino, isso começa a gerar várias dissonâncias. E isso vem gerando até aspectos para os filhos. Que, de repente, estão também não tendo como exemplo o aspecto de o pai. E o homem tem muito um lado de rituais. A mulher também tem seus rituais femininos. E como a gente vai formar essa sociedade jovem que, daqui a pouco, vai buscar um mercado de trabalho e que vai ganhar seu espaço? Está aí as pesquisas mostrando. Que hoje, apontou recentemente em uma reportagem, mostrando que os jovens de hoje não conseguem ter uma educação básica comportamental dentro de uma empresa. As empresas estão tendo que fazer o papel de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque se perdeu esse eu masculino e se perdeu esse eu feminino. Acabou os casais gerando cada vez mais uma competição entre um e outro. Ou seja, a mulher cada vez mais masculina, quanto individual, querendo ganhar mais, tentando provar para o seu parceiro dentro do relacionamento que ela é, muitas vezes, melhor do que ele, do que ao contrário. Não, nós temos o nosso problema. Nós temos o nosso relacionamento. Nós queremos crescer junto. E cada um como um time. Um vai jogar mais no ataque, outro vai jogar mais na defesa. Nós precisamos ter isso muito combinado. Talvez vão ser em determinadas épocas. Talvez vai ter épocas que os dois vão ter que estar juntos dentro de um processo ali. Mas é importante que tudo isso esteja muito bem alinhado, porque, se não, o que vai gerando justamente é isso. Perca de admiração. A mulher olha para o seu parceiro e não reconhece mais essa presença masculina. Homens que estão acompanhando aqui, que muitas vezes também são nossos alunos e tal, tenham presença masculina. Parem de ser meninos dentro de um relacionamento. Parem de agir, se vestir como menino. Tudo isso são atitudes. Quem que lava o carro na tua casa, meu amigo? Quem que vai lá e, de repente, precisa consertar alguma coisa? O cara não sabe consertar um chuveiro, não sabe arrumar uma tomada, não sabe fazer alguma coisa. São coisas masculinas. São aspectos que, talvez, você fala, poxa, mas, Eleandro, hoje a sociedade é diferente, tudo mudou. Esse lado dessa sinergia familiar não mudou. Quem disse que mudou isso? A mulher tem geneticamente toda uma estrutura, e o homem também. Então, tem aspectos diferentes dentro de uma relação, e nós precisamos preservar cada vez mais isso. Então, sim, tem rituais do homem. Eu jamais... A Jacqueline fica doida se eu chegar, por exemplo, para mexer qualquer coisa dentro de casa. É uma roupa que, de repente, está ali para tirar de uma máquina. É uma louça que tem para lavar. Poxa, mas você não pode ajudar? Pode. Se ela me falar, vem aqui ajudar, eu até vou. Mas se eu for lá me meter em alguma coisa dessa... Não dá. A coisa vai complicar. E a mesma coisa eu, de repente, em aspectos que eu tenho que fazer, que são mais de homem fazer. Então, a gente procura, realmente, ter muito bem esse alinhamento. Aí eu chamo atenção mesmo. Tipo, ah, tem coisa lá no varal, para recolher. Aí ele passa, vou recolher. Eu só falo, amanhã eu vou mandar lavar o carro, tá? Aí eu falo, amanhã eu vou no posto abastecer, tá? Ah, eu vou lá trocar o óleo. Aí ele já se toca que ele está fazendo algo que não é da rotina dele, que não é para ele se meter lá, porque lá não pertence. Então, é sobre isso, né? Quem que cuida da casa sou eu. Eu cuido da casa. Quando eu preciso de ajuda, eu peço. e quem cuida do carro, das coisas, né? Montar móveis, as coisas que quebram, do indicado, é ele. E é isso. Estou dirigindo, fiquei sem combustível na rua? Eu vou ligar. E já aconteceu. Ficar sem combustível na rua. O carro apitar e eu não ter posto. Eu ligo para ele. Você sabe o que aconteceu aqui? Ah, estou sem combustível. Ah, mas eu não acredito que não sei o quê. Já aconteceu da gente viajar, né? A gente viajar. Estava tudo bem. Nossa. Não era uma simples viagem, né? A gente foi conhecer, né? A gente estava ali. E aí, ele falou, a gente está tomando um chimarrão dentro do carro, né? Aí, ele relaxou, se acomodou no banco. Porque eu não vou me meter no rolê dele. O carro não é rolê dele? Não vou me meter. E aí, ele, nossa, como a vida, né? É maravilhosa. É maravilhosa. Tudo indo bem, né? Está tudo certo. Não, parecia cena de filme, assim. Tipo, de repente, o carro fez bem. E aí, eu olhei para ele. A gente estava no meio do nada, assim. Tipo, era só mato, né? E aí, ele olhou assim para mim. Foi muito engraçado. Ele olhou para mim e falou, eu não acredito, a vida não gosta de mim. Que é um dia civil, um negócio desse. Está tudo tão perfeito. E agora, a gente está no meio desse nada. Nada. Não tinha nada, né? Tipo, o posto mesmo era, era 15 quilômetros, né? 20 quilômetros. 20. E aí... E não tinha combustível para 20 quilômetros. Não tinha combustível mais. Eu falei, para na casinha ali, você é maluca. Esse pessoal tudo armado, esse pessoal de sítio, de não sei o que, eu não vou parar em lugar nenhum. E aí, até que... Ele ficou maluco dentro do carro, e é um dia civil, indignado com a vida. E a gente parou no lugar lá. E aí, o pessoal falou para nós assim, olha, tem, mas é a tantos quilômetros, né? Aí, a gente olhou lá no painel do carro, a capacidade, um olhou para o outro, agora, desliga o ar, e para fazer renda, é esse combustível. E calor, calor, calor para caramba. E aí, fomos. E aí, quando você acha que está tudo ruim, a vida consegue piorar. E aí, veio uma pedra, e bateu no parabrisa do carro. Quebrou o parabrisa do carro. E a gente passou por esses apuros. E é o rolê dele, ele tinha que resolver, ele não tinha o que fazer, eu só ria dentro do carro. Mas você está rindo, eu falei, cara, esse é o rolê seu, isso aí você tem que resolver, eu só estou aqui. Quem mandou você não ver isso antes, não se organizar antes? Ah, mas você estava junto? Sim, eu estava junto, mas... Né? Responsabilidade tua. Eu aventureiro, sempre aventureiro do processo. Foi assim, foi desafiador, mas foi engraçado, na hora também, eu já estava rindo e tal, e eu ria mesmo. E ele falava o que eu estava achando de engraçado na situação. Eu falei, ai, estou nervosa. Aí ele, e assim que você fica nervosa, rindo da minha cara? Fazer o que sobre isso? Maravilha, a gente está chegando ao final, comandante, que está acompanhando aqui o nosso BPOcast. Muito papo para falar, muita coisa ainda para conversar, e eu quero saber se você está gostando desse conteúdo. Se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui para a gente que é super importante a gente ter a sua reação aí do outro lado. E sobre esse assunto, né, de acabar a gasolina do carro e tal, quem vocês acham que é o mais pão duro ali da história? Ixi, olha só, revelações, mas nós vamos deixar para o próximo episódio do BPOcast. Você que está nos acompanhando, uma satisfação receber você por aqui, sempre uma honra poder bater esse papo, espero que você tenha gostado desse programa. E, ó, a gente vai brindar aqui, porque começando, né, o primeiro episódio, isso tem que ser lembrado, registrado, mas, ó, a gente vai ter outros e outros episódios tratando justamente desses pontos. Falando sobre negócios, vida, relacionamento, trazendo convidados especiais, quem sabe você pode ser nosso convidado por aqui também, sempre é uma satisfação bater esse papo. É isso, já que considerações finais? Bom, é isso, a gente vai estar sempre trazendo esses assuntos, porque acreditamos que vida pessoal e vida empresarial, né, que a gente falou, tem muita gente aí que empreende junto e a gente quer criar essa harmonia, porque a gente viu essa dificuldade nas pessoas, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho da nossa realidade para vocês, para tentar ajudar e a gente está aqui e é sobre isso. Hoje a gente vai brindar com café, porque a gente também está em tempo de quaresma, né? É isso aí, somos católicos, né? A gente está em tempo de quaresma, a gente tem todo um ritual nosso, né? E coisas que a gente fica ali fazendo num propósito, a gente está num propósito, então, também a gente passa por essas coisas. Vamos brindar? Vamos lá? Aí, maravilha. Show de bola, brindamos com você também, não esqueça, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, o nosso objetivo aqui justamente é esse, compartilhar sobre vida, relacionamento, filhos, universo empresarial, compartilhe com mais pessoas, porque a gente tem certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse conteúdo que a gente está trazendo por aqui. Maravilha, comandante? Muito obrigado pela sua presença até aqui e esperamos você no nosso próximo episódio do BPOcast. 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 do BPOcast.